E a eliminação do América, perdendo para o São José por 1x0 e consequentemente fora já da Copa do Brasil na primeira fase, muito mais do que o prejuízo de ordem técnica, de ordem emocional, de projeção, ser eliminado por uma equipe semiprofissional como é o time do São José, causou um prejuízo financeiro para o América que eu calculo, a grosso modo, na casa dos 200, 250 mil reais. Se nós levarmos em consideração a cota da CBF pela passagem de fase, e mais ainda do que a cota, a bilheteria que o América teria no jogo primeiro aqui contra a equipe do Goiás. O adversário agora do São José e que seria do América é o time do Goiás e quem passar dessa fase provavelmente pega o Vasco da gama. Então o América perdeu dinheiro, perdeu prestígio e teve prejuízo de toda a natureza. A demissão, a saída do técnico Francisco de A ontem, logo após o jogo, ainda no gramado de A, entregou o cargo no microfone da Rádio Globo, acabou fazendo também com que o América tivesse que tomar algumas medidas que não estavam previstas. Uma delas, trouxe novamente Carlos Moura Dourado para a função de técnico interino do América, enquanto a diretoria toma pé da situação e analisa qual o melhor nome para dirigir o time do campeonato estadual, o restante do campeonato estadual e também na Série B do campeonato brasileiro. Tem uma corrente no América que defende que Moura deve ser efetivado até o final do campeonato estadual. Eu entendo que isso é um equívoco muito grande, que o América vai cometer se eventualmente prevalecer a vontade desta corrente. Moura já provou que ele não tem o perfil para ser técnico de futebol. Ele foi um craque de bola, é ídolo da torcida americana, mas como técnico ele ainda não conseguiu a firmação. Já teve várias oportunidades. Terá mais uma agora. Moura não resiste a dois resultados negativos, porque o imediatismo que existe no América, e esse é um ponto que eu gostaria de abordar, o imediatismo que existe no América em alguns setores da diretoria e em grande parte da torcida é um problema que precisa ser resolvido também, além do aspecto de qualificação técnica da contratação de um treinador que seja experimentado na Série B do campeonato brasileiro. Porque nenhum técnico de futebol consegue trabalhar no América com a pressão que existe. É muita pressão da diretoria. É muita gente dando pitaco. É muito torcedor cobrando. É uma pressão que eu considero exagerada, muitas vezes no início da temporada. Foi assim com o Paulo Moroni. Com o Moura foi a mesma coisa. Com o Dia Aiden. E vai ser assim com qualquer técnico que vier para o América. Então, é preciso que o América faça urgentemente uma reavaliação de tudo o que está acontecendo, contrate um técnico experimentado que conheça o mercado do futebol e comece a preparar imediatamente o time para a Série B do campeonato brasileiro. Tudo o que aconteceu no estadual e na Copa do Brasil é um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem no elenco americano. Então, vamos lá. Tchau.